TMC DeLorean, o carro do futuro. O DeLorean, que originalmente era chamado de DMC-12, foi um ícone da inovação automotiva dos anos 80, um projeto que transcendeu seu tempo, tanto literal quanto figurativamente. Com o design futurista de Giorgetto Giugiaro e portas estilo asa de gaivota, o DeLorean foi lançado oficialmente em 81 com a promessa de revolucionar o mercado. Curiosamente, o DeLorean foi construído com painéis de aço inoxidável escovado, uma escolha incomum que lhe conferia uma aparência distinta e uma resistência à corrosão sem precedentes. Além disso, praticamente todas as unidades vinham sem pintura e verniz, pois eram projetadas para usarem a própria cor do aço inox. Seu motor era um V6 PRV de 2.7 litros, desenvolvido em conjunto por Peugeot, Renault e Volvo, entregando 130 cavalos de potência. Apesar de sua estética marcante, o carro tinha desempenho modesto, com uma velocidade máxima de cerca de 180 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 na casa dos 8 segundos. Infelizmente, a produção do DMC-12 durou pouco tempo, de janeiro de 81 a dezembro de 82, com cerca de 9 mil unidades fabricadas. O cancelamento da produção foi resultado de uma série de desafios, incluindo problemas financeiros, qualidade de construção questionável e o envolvimento de John DeLorean em um escândalo de tráfico de doces, embora ele tenha sido posteriormente absolvido. Quando foi lançado, o DeLorean não alcançou o sucesso em vendas esperado pela marca, mas após a sua aparição como a máquina do tempo na trilogia de filmes De Volta para o Futuro, o modelo teve um sucesso estrondoso, sendo conhecido praticamente no mundo todo. Hoje, o DeLorean é considerado uma verdadeira raridade e um item de colecionador cobiçado. Restaurados ou mesmo com modificações originais da máquina do tempo, esses carros alcançam preços incríveis em leilões. Apesar de algumas controvérsias, o legado do DeLorean DMC12 é um testemunho da ousadia e do espírito inovador, que mesmo diante de adversidades, pode deixar uma marca inesquecível na história.